Onde faz arte na glória junto a Jesus Lá outros mares não tem mistério Vindam sete do arco-íris de luz Salve o fim dos seus acordes De latas musicais Com muito mais de sete vidais Brincou os nossos carapazes A roda tira a cadeira em evolução E eu vou rolar com o peito É desse jeito O quarto que dá de nosso coração A roda tira a cadeira em evolução E eu vou rolar com o peito É desse jeito O quarto que dá de nosso coração Serão que a gente tem mistério Hoje vai dar de uma glória junto a Jesus Lá outros mares não tem mistério E eu vou rolar com o peito Aí é esse nouveau smito Com as jovens E eu vou rolar com o peito E eu vou rolar com o peito E eu vou rolar com o peito E eu vou ro sair com tous Música E faz o risco, o que é pra lá? A roda do cheiro, a cadeira de revolução Que eu não vou falar com o peito É desse jeito, pode ser na vida do coração A roda do cheiro, a cadeira de revolução Que eu não vou falar com o peito É desse jeito, o forte do que está com o coração É da guerra, com o peito Hoje é mais tarde, não vou falar com o peito Lá, com o rosto, o marido, nem o pregou Lá, com o rosto, o MIT, o Manga, o Morro? Só no problema, o que é pra lá? Tem tanta mozinha, correto A gente sem sozinho, vai, explicou O que é pra lá? É da guerra, a cadeira de aula, muita Porque eu não vou falar com o peito É desse jeito, o quarto de fazer É o meu coração Na hora da vida É uma cadeira em evolução Que eu não vou rindo ao peito É desse jeito